Você pode crer que Deus irá fazer mais um milagre Você pode crer que Deus irá fazer o que Ele quer Você pode crer que Deus irá mudar a sua vida Vai te dar a mão, vai te levantar, vai te pôr de pé Você pode crer que Deus está agindo agora em seu favor Você pode crer que a vitória é tua, é o nome do Senhor Você pode crer que é de Deus todo o poder Você pode crer que Ele sabe como agindo Você pode crer que Deus está fazendo um milagre Hoje é aqui, se você crer que Deus está fazendo um milagre Abre o coração, comece a adorar Veja o que Ele está fazendo nessa hora A vitória é tua, pode acreditar Você pode crer que Deus está agindo agora em seu favor E quem pode pedir, e quem pode vencer A bênção que o Senhor agora te entregou Aleluia! A vitória é tua, 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 é tua A vitória é tua, 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 é tua O que você está fazendo nessa hora, a vitória é tua, pode acreditar se você crer. A gente ouviu o seu nome, ele está agindo, agora é meu amor. Quem pode pedir, quem pode beber, a pessoa que o Senhor agora te pegou. A pessoa que o Senhor agora te pegou. A pessoa que o Senhor agora te pegou.